O programa de hoje está bem danado e agora temos então o quadro Café com Política. Toda terça-feira eu recebo aqui no estúdio da TVC, no Bom Dia Litoral, o prefeito de Paranaguá e também presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, prefeito Marcelo Roque. Prefeito, muito obrigado pela participação, mais uma vez aceitar o nosso convite. E hoje eu quero focar bastante na Ilha dos Valadares, porque a gente teve aí na semana passada a inauguração da ponte e agora a população da Ilha dos Valadares tem dignidade para ir e vir, consegue acessar o maior bairro da cidade agora com facilidade com o seu veículo. Mas isso também gera um impacto positivo para a economia da Ilha dos Valadares, porque muitas pessoas agora tendem a ir mais para a Ilha dos Valadares, almoçar por lá, lanchar por lá, conhecer o bairro. Você acredita que além, é claro, do principal que é gerar essa dignidade para a população da Ilha dos Valadares, a economia do bairro também vai elevar bastante a qualidade de vida do munícipe? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a todos. Eu coloco mais uma palavra ainda do que você falou, gerar dignidade e mais principalmente liberdade para os moradores da Ilha dos Valadares. Você acompanhou lá a inauguração na última sexta-feira, foi maravilhoso. O povo aplaudindo, o povo falando da importância da ponte para os 30 mil habitantes. E muitos não acreditavam que iam sair do papel, muitos tinham aquela desconfiança, até porque eu sempre tenho falado que muitos prometeram essa ponte e não tiraram do papel. E é normal o povo desconfiar dos políticos. Mas eu e o governador não prometemos e nós fizemos a ponte. Com muita dedicação, com muito trabalho. Às vezes trabalhando no silêncio, porque a gente sabe que tinha a oposição sempre contra as melhorias para o nosso município. E todo custo tentavam atrapalhar. E graças a Deus deu tudo certo, o governador inaugurou. E eu sou muito grato a essa parceria com o governo do estado, com os deputados que nos ajudaram, todos os políticos que nos ajudaram aqui também de Paranaguá. E a ponte está aí. Com certeza a economia da ilha vai mudar sensibilmente. Se você acompanhar a rede social, quantas pessoas aqui de Paranaguá, a gente fala aqui, tudo é Paranaguá, mas quantas pessoas que saíram daqui dos nossos bairros e foram lá, por curiosidade. Só por curiosidade, saber como é que é a ponte, saber como é que é a ilha. Tem pessoas aqui de Paranaguá que não conheciam direito a Ilha dos Valadares. Hoje a pessoa pode pegar seu carro e ir lá, dar uma volta do 7 de setembro até o Tiberê e voltar de novo. Essa curiosidade agora da população. E é muito bom isso. Quantas pessoas vão, como você falou agora, almoçar, gastar na ilha. É uma independência incrível. A ilha vai avançar muito. Vai gerar emprego e renda para os moradores. Não tenho dúvida disso, que a ilha tendência agora é crescer. A valorização dos imóveis, eu ouvi até uns áudios das pessoas brincando, que a casa valia o número X antes da ponte, agora vale mais, ficou mais valiosa. Isso é verdade. A ilha tem a sua liberdade, sua independência. A ilha deixa de ser ilha a partir de sexta-feira para ser o maior bairro. Agora eu posso dizer que é o maior bairro da cidade de Paranaguá. Então é uma felicidade imensa. É o avanço que vai acontecer na ilha. Eu tenho certeza que no futuro bem próximo, a ilha estará aí com mais infraestrutura, mobilidade urbana. Inclusive hoje eu vou lá na ilha ligar o semáforo para ajudar na mobilidade urbana. O semáforo ali em frente é o Cidália. Nós vamos lá hoje pela manhã ligar o semáforo para ajudar. Tudo é novo e as pessoas que moram na ilha que têm um pouco de paciência. Pelo trânsito, nós estamos ajeitando, arrumando. Nós fizemos lá uma reunião ontem com todos os comerciantes. Ninguém vai ser penalizado por nada. O fluxo de caminhões e peso vai ser o normal que já acontecia internamente. Claro que a gente tem que restringir os caminhões grandes que vêm de fora, que vêm abastecer, tem um horário para não atrapalhar o fluxo de trânsito dentro da ilha. Tudo isso nós estamos fazendo, arrumando o circuito, quem entra, quem sai, da melhor forma possível, para a gente não ter também um transtorno, agora com a mobilidade urbana dentro da ilha. Mas tudo no contexto geral é importante, Pierre. Hoje a ilha vive em festa. Nós estamos caminhando lá, falando com a população. É uma alegria imensa para quem é morador antigo, para quem atravessava de bateira antigamente, para quem atravessava de barcos, aqueles barcos da Indepar que tinha antigamente. Depois veio a passarela em 91. Depois meu pai largou ela para poder passar mais fluxos de mais gente e alguns veículos de serviço. E está aí. Me chamaram de louco. Quando eu coloquei o primeiro metro de asfalto dentro da ilha, não pode, não pode, não pode, não pode. Nós já colocamos 5 quilômetros de asfalto na ilha Zoladares. E para finalizar, a passarela contempla também a ponte. Nessa mesma licitação, ela contempla também a reforma da passarela. São quase um milhão de reais que vai ser reformada a passarela inteirinha. Nós vamos ali sinalizar. Vai ter uma área só para bicicleta, uma área só para pedestre. E isso nós vamos separar até para melhorar a segurança das pessoas que passam na antiga passarela, que vai ficar, como diz, no dito por lá, vai ficar zerada, vai ficar também apta para a circulação dos pedestres. Então, é uma ponte nova e com uma reforma da passarela também. Prefeito, nesse final de semana eu encontrei um amigo que é da Ilha dos Valadares e ele, com muito orgulho, assim que eu cumprimentei ele em um evento social que eu convidei, ele virou para mim e fez assim, pela primeira vez eu saí da ilha de carro, porque eu pude chamar um transporte por aplicativo para poder vir até a região central de Paranaguá, um bairro de Paranaguá. E foi a primeira coisa que ele me falou e isso impacta muito, porque ele é o morador da ilha desde sempre e mostra como para o insulano, para aquele que é da Ilha dos Valadares, é também um motivo de muito orgulho, além da dignidade, além da própria liberdade, como o senhor falou, tem também um orgulho de agora poder sair da sua residência e voltar a hora que quiser com o veículo, sem se preocupar se a balsa estará ou não operando, sem se preocupar se a maré estará baixa ou não, ou se a pessoa tem ou não o veículo, porque muitas vezes a pessoa precisava fazer a travessia a pé na chuva até o lado de Paranaguá, da região central de Paranaguá, para poder, então, solicitar o seu transporte por aplicativo. Você acredita que, através dessa obra, o seu nome ficará marcado pelos próximos anos, prefeito? Você acredita que vai ser também um dos principais marcos da sua gestão? Não digo pelos próximos anos, mas vai ficar para sempre, o meu, do governador, das pessoas que ajudaram, todas as pessoas que ajudaram, como eu falei, a tirar essa ponta de papel, assim como José Vicente Elias, até hoje todo mundo, mesmo depois da sua partida, todo mundo lembra do Vicente como o gestor que fez a passarela, com certeza. Eu vou ficar marcado, nossa gestão vai ficar marcada, colocar no plural sempre, vai ficar marcado, o governador vai ficar marcado para sempre com essa ponte. Eu até falei no meu discurso, agora eu posso descansar, posso ir para casa, que missão cumprida por um trabalho de excelência que nós fizemos, principalmente na ponte. Posso ir lá para Nossa Senhora do Carmo, que é o lugar de todos, não tem como o povo escapar do rumo do cemitério, uns vão mais cedo, outros vão mais ou menos, e uns vão mais tarde, mas assim, eu tenho certeza, depois da minha partida, vão lembrar que teve um prefeito, que teve um governador, que fizeram uma obra de infraestrutura, uma das maiores de Paranaguá, que é a ponte da Ilha dos Valadares. Prefeito, nosso tempo está terminando, mas eu preciso fazer uma pergunta, porque a telespectadora Yara Rafa deixou um recadinho na transmissão ao vivo do Bom Dia Litoral, e ela pergunta sobre pavimentação asfáltica no bairro Jardim Iguaçu, Rua das Castanheiras. Existe o planejamento do Executivo Municipal para fazer essa pavimentação nessa rua? É bom se perguntar a parte de infraestrutura. Nós passamos de 250 quilômetros de asfalto, e agora, durante o pleito eleitoral, parece que o mundo vai acabar. Eu não faço nada pautado em eleição, eu faço pautado em planejamento. Então, nós fizemos algumas ruas no Jardim Iguaçu, e pode ficar tranquilo, até o final do nosso mandato, que vai ser dia 31 de dezembro, desse ano, nós vamos fazer mais asfalto, inclusive a Rua Castanheiras nós vamos fazer também, a demanda aumentou muito, a chuva atrapalhou. Então, tem tudo isso, mas fique tranquilo, nós fizemos um pouco de asfalto lá recentemente, fizemos algumas travessas, alguns becos, mas a Rua da Castanheiras nós também vamos fazer, está na programação, não sei se vai ser nos próximos dias, ou em outubro, mas esse ano ainda sai essa Rua das Castanheiras, com certeza, é uma demanda muito grande dos moradores. Prefeito, obrigado pela participação, um abraço, eu aguardo então na próxima quinta-feira para que possamos bater um papo sobre importantes assuntos aqui da cidade de Paranaguá. Eu que agradeço, Pierre, e um bom dia a todos, sempre ficando com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.